Na favela Na favela tava sinistro, mas não vou te dizer Tu sabe o que acontece, vem pra ver o proceder Com meus olhos eu vi, mais um menor de tocar Botando fuzil, fazendo sua função na boca Na vida bandida sempre entra quem quiser Mesmo sendo sujeito tu tem que ficar de pé Tem dias que é da caça, outro do caçador É nó tava por cima e mesmo assim tombou A pistola tava na cinta, não deu pra ele sacar Vítima da maldade, deu de cara na bala Meu Deus, eu vi mais um, que aqui deixou saudade Foi 24 tiros sem dó, sem piedade O amigo que chamou na neurose pra fumar um Vítima da maldade, foi cobrado de Dundu Mas foi cobrado de Dundu Ele pedia perdão a Deus, perguntou meu falso amigo Qual é meu mano, porque me traiu logo? Gratilho foi puxado, pente descarregado Como peneira o menor caiu Ele pedia perdão a Deus, perguntou meu falso amigo Qual é meu mano, porque me traiu logo? Gratilho foi puxado, pente descarregado Como peneira o menor caiu Na favela tava sinistro, mano vou te dizer Tu sabe o que acontece, vem pra ver o perceber Com meus olhos eu vi, mais um menor te tocar Botando fuzil, fazendo sua função na boca Na vida bandida, sempre entra quem quiser Mesmo sendo sujeito, tu tem que ficar de pé Tem dias que é da caça, outro do caçador Menor tava por cima e mesmo assim tombou Ei, 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 ei A pistola tava na cinta, não deu pra ele sacar Vítima da maldade, deu de cara na bala Meu Deus, eu vi mais um, que aqui deixou saudade Foi do de quatro tiros sem dó, sem piedade O amigo que chamou na neurose pra fumar um Vítima da maldade, foi cobrado de dum-dum Mas foi cobrado de dum-dum Ele pedia perdão a Deus, perguntou meu falso amigo Qual é meu mano, porque ele caiu logo? Gratilho foi puxado, pente descarregado Como peneira o menor caiu Ele pedia perdão a Deus, perguntou meu falso amigo Qual é meu mano, porque ele me traiu logo? Gratilho foi puxado, pente descarregado Como peneira o menor caiu Como peneira o menor caiu Igreulho foi puxado, pente descarregado Desde um lado slow wanna, desde um outro lado Dé ice a cafe querida Quer, quem, dia. Da picada pele Pente descarregado Na Isra Tchau.